Namastê! Ayurveda, Yoga e de outros de uma forma como você nunca viu antes. Senta, aproveita que lá vem história. Namastê! Então, pessoal, essa prática de mandra que a gente fez agora tem o objetivo de sutilizar um pouco a nossa mente. Porque o papo que a gente vai entrar é um papo mais viajandão. E se a gente não pegar a espaçonave, é muito provável que a gente fique olhando, hein? Como? Certo? Então, o de outros, ele precisa de um estado mental alterado. Porque quando a gente está falando de Ayurveda e Yoga, a gente ainda está falando em algum grau de coisas densas. Certo? A coisa mais densa que a gente vai falar do de outros, no geral, é Sol, Lua, Saturno. Você, digamos, encosta no Sol todo dia, vai lá em Saturno dar um rolê nos anéis, no mundo, né? Então, por mais que essas coisas existam, elas são bem mais suksman. Atenção para o atributo. Os astros, os grahas, elas são bem mais suksman do que a gente estava conversando. Então, em relação ao Ayurveda, o Yoga é mais suksman. Em relação ao Yoga, o Ayurveda é mais estula. Em relação ao Jyots, o Yoga é mais estula. Em relação ao Jyots, o Yoga, vocês entenderam, né? Se eu me perdi no suksman e no estula, não me lembro. Mas o ponto é, a gente está indo para um lugar mais sutil, que é o lugar do karma. Ok? E a gente vai falar um pouco sobre os elementos, que é, digamos assim, a parte do Jyots, certo? Que está, digamos assim, organizada na nossa sessão de hoje. Então, quem sabe o que é Akash, Vayu, Tejas, ou Agni, Jala e Ritvi. Vocês já escutaram esse nome alguma vez? Sim? Bom, então, como esse é um horário mais vata, eu não vou ficar escrevendo as coisas no quadro. Eu vou ficar sentada e vou falar um pouco mais. Até porque o momento do Cospo Giz, no certo sentido, já está ali. Aqui a gente vai fazer só alguns pequenos detalhes, porque a gente vai falar um pouco sobre esses elementos. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre como eles se relacionam com a nossa vida. Então, quais são os Pancha Mahabhutas? Pancha Mahabhutas são Akash, normalmente mal traduzido como éter. Ótimo. Akash, a palavra espaço já é bem menos ruim para traduzir Akash. Quais são os runas do Akash? Atenção aí para a escrita. Tá? Ele traduziu aqui como transparente. Qual era o transparente? Vichada. Pode anotar. Isso, vichada. A gente está falando dos runas do Akash. Akash se escreve A-K-A-S-H. Pode botar um A no final. Pode ser Akasha ou Akash. Você vai encontrar das duas formas. Não é Akash A, não. Não, não é Akash A, não. É Akasha. Até porque esse A muitas vezes soma, fica Akash. Tá? Então, os atributos do Akash são vichada, que é translúcido, não nublado. Aquilo que a informação passa sem bloqueio. Ok? Lagu, que é leve. L-E-A-G-H-O. Lagu, L-A-G-H-U. Tá aqui na folha setira, por favor? Aquela folha ali de trás? Pra aparecer pro pessoal tirar cola? É o leve. É o leve. Suksman, que é quem? Suksman? Suksman é o contrário de Stula. sutil. 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 Obrigada. Tá dando pra ver daí? Mais ou menos. Ótimo. Muridu, que é macio. e aí a gente tem uma outra guna que não tá dentro daqueles que a gente falou antes, que ele é não mensurado. Não mensurado não é exatamente infinito, mas, por exemplo, uma um espaço que tá em expansão, ele se você mede num momento no outro que você mediu ele já tem um tamanho diferente. Então, esse conceito do imensurável é porque o acache ele muda de tamanho. Então, por exemplo, no nosso corpo onde é que tem acache, que é um dos principais lugares que isso é nítido? As nossas veias, o acache ali, que uma hora ela tá contraída e outra hora ela tá dilatada. Então, não é só aquele espaço, tem essa propriedade de extensão e contração. Então, entendam sempre o acache com essa função. Ele consegue contrair e expandir. Tiago, você pode explicar um pouquinho esse macio no acache? Ele é suave. Quando você entra num estado acástico, você fica com a tua mente suave, ela não fica assim agitada, ela é doce. Não existe uma certa sensação de tranquilidade ali, esse macio tá associado a isso, Muridu. Certo? Quando uma pessoa fala pra você de uma forma doce, carinhosa, você fica num estado desse, do Muridu. Ok? Ele não tem uma palavra em sânscrito pra isso, porque ele não botou aqui qual é a palavra em sânscrito que ele usa, mas tem essa característica de não ser mensurável. Ele tem uma capacidade de mudar de tamanho, que nem a Alice, ela tem essa característica. Certo? Uma hora você mede estar de um tamanho, outra hora você mede estar de outro. Dependendo de como está a tua consciência, você dentro do mesmo espaço acástico, pode, digamos assim, viajar em diferentes dimensões dentro de uma mesma existência. então ele é imensurável nessa impossibilidade de você ter uma coisa muito definida e completa. Por exemplo, o gato de Schroinger, que é o negócio da física quântica, que se você tiver um observador que colapsa, isso é imensurável. Você só conhece, mas você não consegue exatamente descrever ele perfeitamente. É por inferência. Não disse aqui. Mas ele ele escapa a definição dos das palavras. Ok? O segundo é vaio. Vaio tem outra assim em cima. Não é vaiu, é vaiu. Ok? E as qualidades de vaio são tchala, que é aquele agitado, inconstante, etc. Ruxa, que é seco, que puxa as coisas para si. Lagu, que é traduzido como leve. Aí o frio, que é o chita. Lembra daquele sideral que a gente descreveu antes? Por exemplo, o vento, se está em um lugar que é muito quente, o vento pode soprar quente. Ele pode carregar calor com ele. Certo? Áspero, o áspero era qual? Era o kara. O katina era o duro. Certo? E suksman também. Sutil. o vata e atenção, vocês vão ver muitos livros diferentes do que eu estou falando. O vata ele é o vaio se movendo dentro do akash. É criando a capacidade de coordenação do vaio dentro do akash. E se vocês veem lá no Ayurveda mais saúde 2 eu falando mais sobre isso. vata não é vaio mais akash. Ok? Isso é ticta. Isso é amargo. Isso é amargo. Outra coisa. Então, no vata o vaio é elemento agente e o akash é elemento de campo. Isso faz diferença. Porque os atributos que vão preponderar são mais os atributos de vaio como ação e mais os atributos de akash como campo. Por enquanto só aceita que existe uma coisa para ser entendida em algum dia no futuro. Tá? Mas isso já abre uma janela. Isso não é akash mais vaio. Esse é o elemento fundamental de estar registrado hoje. Ok? Tá? Podemos passar adiante. Agni. Quais são os gunas de Agni? Ushna. Traduzido como quente. Tikshna. Traduzido como penetrante. Perfurante. Lagu. Traduzido como leve. E atenção. A ruxa. Sublinha esse ruxa porque ele é importante aí. E suksman. Então até aqui o akash é suksman o vaio é suksman e o agni é suksman. Só que são três suksmas diferentes. Certo? Então qual é o suksman Oi? Qual é o suksman do akash? O suksman do akash é essa capacidade de mudar de tamanho. certo? Então às vezes você está num lugar aí uma pessoa começa a discutir com outra lá fora. Você sente que aquilo está ficando mais tenso. O que está ficando mais tenso? É o akash que está comprimindo. O campo de prana está começando a ficar mais desconfortável. Você está fazendo yoga e você chega estressado você sai do yoga não estressado por quê? Porque o teu campo akash voltou ao tamanho certo. E você tem mais espaço para o prana para o vaio fluir ali dentro. Então o suksman do akash tem esse aspecto da veia da contração e da dilatação. Ok? O suksman do vaio é um suksman relacionado à capacidade de conexão com outros ambientes. Então você está aqui e você de alguma forma capta um pensamento de algum outro canto. Isso é o suksman do vaio. Escutar pensamento é o suksman do vaio. Ok? E o suksman do agni é a capacidade de fazer algo à distância em um certo sentido. Tem a ação. Certo? O vaio ele está aqui e você está aí e de repente você escuta uma pessoa pensando em você. você liga para ela e fala nossa ela estava pensando em você. Você fala é tamo junto. Esse é o suksman do vaio. O suksman do agni foi aquele exemplo que eu mostrei antes da mão. Lembra? Que eu perguntei se está sentindo a minha mão? Eu não estava fazendo nada naquele momento. Aí eu digamos assim liguei a capacidade de emissão da mão ali. Ela começou a sentir alguma coisa e esse suksman é um suksman do pita. É que ele consegue agir à distância. Certo? Mas isso é só para mostrar para vocês que essa questão dos runas você olhando assim depois de um tempo quando essas coisas vocês, eu acho pelo menos, eu aprendo assim. Não sei se vocês vão aprender assim também. Mas eu aprendo essas coisas em estado meditativo quando eu estou lá viajando, às vezes surfando, o que seja. De repente eu falo caraca, fantástico. Esses, digamos assim, esses aprendizados são aprendizados através de processos sensitivos, meditativos, intuitivos, onde você fica carregando a Ayurveda, Yoga, de outros, para tudo quanto é canto que você vai na tua vida. De repente, um duende fala alguma coisa ali para vocês e fala, nossa, sério? Aí você percebe mais e aquela tua consciência vai começando a se desdobrar como origami. Ok? Vamos para o próximo. Aí vocês vão ver tanto o Agni como o Tejas e o Jala como o Apa. Por enquanto, tanto faz. Entrar nessa diferença semântica aqui, no caso, não tem muita necessidade. Quais são os Gunas de Jala? E aí ele vai usar uma palavra que não é frio, é fresco. Certo? Então, Kafa é tido como fresco e não exatamente como frio. Isso é o que você vai encontrar normalmente. Aquilo dali você não vai encontrar em nenhum livro. Aquilo é, digamos assim, a minha visão sobre o assunto. Que o Va e o Ele é sideral. Eu só vi o, digamos assim, o Tcharaik falando de que o Va não é exatamente frio. Eu falei, nossa, que fantástico. Mas, no geral, vocês vão encontrar essa definição. Pita é quente, café é fresco, vata é frio. Tá? Mas, como vocês já viram, o Ele é mais puxita. Certo? Liquid. Quem é o que é líquido e não é denso? Quem é e que não é a Sandra? É o Drava. A Drava. Ele traduz aqui manda como do, ou seja, lento, meio letárgico, meio não intenso. Soft, mridu, oily, snigta, slimmy, pegajoso, peguento, pitila. Então, se vocês forem ver, quase todas as características de vata estão no vaio, digamos assim, entre aspas, mais importantes. Quase todas as características mais importantes de pita estão no acne. Quase todas as características mais importantes do katha estão em jala. porque esses são os elementos agentes de vata, pita e katha. Vata é vaio em akash, pita é agni em jala e katha é jala em prutvi, que é a terra que a gente vai falar a seguir. Jala, J-A-L-A-T de ponta-murra. Então, o que eu ressalto aqui? Que a agni é seco. Vocês viram lá? pita é seco? Não. Certo? É porque quando o atributo de seco do pita se mistura ao atributo de líquido do jala, isso dá esse ácido. Ok? Tem uma certa proporção aí. O teu suco gástrico tem uma certa proporção. Não pode ser nem ácido demais e nem alcalino, nem tão pouco ácido. não é? Então, esse aprendizado que significa vocês entenderem como esses elementos formam Vata-Pita e Kafa ou como Vata-Pita e Kafa emergem a partir desses elementos. Certo? E quem coordena eles? Prana. Então, Prana forma Vata-Pita e Kafa a partir dessa junção funcional. Vata é Vaio através de Akash. Pita é Agni através de Jala. E Kafa ou Kapa se vocês preferirem é Jala através de Pritvi. A gente ainda não chegou no Pritvi. Vamos lá aos gunas do Pritvi. Então, Terra por mais distante Bom, ela é Guru e foi o único que apareceu como Guru até agora. Pesado. Ele é Manda então você vê que o Kafa ele é realmente assim vai com jeito vai. Estira que é estático, parado, estável, etc. Quem era ou que não era Drava era Sandra nesse sentido denso. Duro que é uma característica interessante. Se vocês forem ver o Kafa não é duro mas a terra é dura. Então, o Kafa é justamente a água que transforma a terra em argila. Ok? Agora a gente está falando P-R-I-T-H-V P-R-I-T-H-V Tá? E ele é duro o duro era quem? Era o cara não, era o catina duro era o catina e ele é estula ele é tangível ele é palpável Ok? Sobrevivemos até aqui? Eu não vou de novo entrar assim quais são os atributos de Vata Pitcafa etc. Mais uma vez eu peço para vocês voltarem ao Ayurveda Mais Saúde 2 onde eu falo de Vata Pitcafa tintim por tintim mas aqui vocês vão entrar naquele módulo 2 do Vata Pitcafa com um microscópio já ativo Entendeu? Cursosayurveda arroba gmail.com Entre em contato para marcar a sua palestra curso e evento Namastê